DJ Boy, é que o ronk é forte Desentoca o bicho, cavalo de troia Chama no caninho, não há quem não olha ele Tu fica em instinto, de nada incomoda É fato, no caninho o bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do torpedão É fato, no caninho o meu bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do torpedão É que o ronk é forte 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 Bota o bicho pra cantar Deboche, deboche É que o ronk é forte 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 Bota o bicho pra cantar Deboche, deboche DJ Boy DJ Boy Vizinho toca o bicho, cavalo de troia Chama no caninho, não há quem não olha ele Tu pica em instinto, de nada incomoda É fato, no caninho meu bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do teu pedão É fato, no caninho meu bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do teu pedão É que o Ron quer forte Bota o bicho pra cantar Deboche, deboche Que o Ron quer forte Bota o bicho pra cantar Deboche, deboche